Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, e vamo de DVHS Paradise, e simbora vamo da... Caralho! Nossa senhora, já inicia assim, puta que pariu, tá bom, então, tá, vamo ver aqui. Tem stamina, eu adiei. Foda-se, caralho, que porra é essa, velho? Eu trabalho aqui? Que porra aconteceu? Calma aí, eu consegui ir aqui pra baixo? Consigo. Tá, eu não tenho interação, aparentemente, porque se eu chego perto das coisas, elas abrem, tá? Tem nada aqui embaixo. As coisas ligam também, eu tenho um poder mental? A gente não. Ai, caralho. Eu vou me ajudar pra caralho nessas coisas abrindo de repente, velho. Papo reto. Se fuder, mano. Eu tenho que pegar aquilo ali, até... Oi, Roberto. Espero que seja bem. Eu odeio essa porra dessa febre, mas tô me recuperando. É, lembre de começar o seu turno no navegador. Eu deixei um bom filme pra você assistir enquanto você finaliza seu trampo. Eu ouvi que tem muitos ladrões na cidade, aumentou muito o ladrão na cidade, e muito mais à noite. Preste atenção no que o cliente tá fazendo, ou vai fazer. Se você ver alguém saindo sem pagar, corra atrás dele. Tomem cuidado, eu tenho que iniciar aqui meu turno. Iniciar ou não? Iniciar? Iniciar. Tá bom, eu consigo sair daqui, eu tenho que ficar aqui. E aí, beleza? Eu vou te averiguar. Vai começar comigo? Ó. Caralho. Meu Deus, meu Deus, calma. Nossa, que grosseria. Nossa senhora. E aí? Eu vou passar. Oi, e aí? Eu vou levar esse filme por um dia. São dois dólares, certo? Oi, sim. Dois dólares. Então, eu sou nova aqui na cidade, tá ligado? É bem bonito, mas eu ouvi dizer que tem muito crime. Sim, tome cuidado. Você se mudou pra cá ou tá numas férias? Eu tô me mudando pra cá com meu marido. Espero que as coisas vão bem, beleza. Eu entendo. Bem, eu tenho que ir. Boa noite. Boa noite, boa sorte. Tomem cuidado. Toma cuidado aí, hein? Toma cuidado aí, hein, parceira? Cuidado. Aquilo ali é meu carrinho? Eu consigo sair? Oi. E se ele roubar meu carro? Ele vai entrar no meu carro e vai me roubar. Caralho. Ó. Estiloso. Elegante. E aí, parceiro? Bom, a gente vai levar esse filme por um dia, tá bom. Depois de um dia ruim, não tem nada melhor que passar a noite assistindo um filme em casa. O que que aconteceu? Eu fui demitido por causa do downsizing. Eu trabalhei no escritório. Eu não sei o que é downsizing, não. Desculpe por isso. Você gostava do seu trabalho? Não. Meu chefe era um imbecil. A melhor parte disso é que eu vou ter mais tempo pra procurar outro trabalho e ter um tempo pra meditar e pra mim mesmo. Entendo. É... Por sorte, meu chefe é uma boa pessoa. Ele tenta me encorajar a ser mais feliz com esse trabalho. Mas ele ainda não conseguiu. Frequentemente, eu tenho que lidar com pessoas estranhas e muitos ladrões. É horrível, mas... Infelizmente, eu tenho que continuar com esse trabalho porque eu tenho que pagar meus estudos. Sim, ultimamente a cidade tá muito insegura. Tem muitos crimes e muita gente louca por aí. Você tem que tomar cuidado. Bom, eu espero que em breve a situação de trabalho melhore pra nós dois. Você só tem que ser otimista. Tchau. Valeu. Tenha uma boa noite. Boa noite. É nóis. O que é que tem aqui? Eu consigo... Não, eu tenho que olhar meus clientes vindo. Tá, enquanto não tem cliente vindo, eu vou olhar aqui os filmes. Hum, entendi, entendi. Ah, eu gosto muito desse. Oi? Oi, aí. Barbie? Caralho. Caralho, a Barbie. Que da hora, velho. Caralho. Sorridente de você, hein, tia? Pô, eu quero alugar esse filme por três dias. Boa noite. Isso é contra o dólar. Tá aqui. Meu filho vai adorar esse presente. É um presente pro seu filho? Você não acha que deveria comprar um filme ao invés de alugar? Ele assiste os filmes repetidamente pelos primeiros dias. Então, ele esquece completamente deles. Ele tem 11 anos. Ele alova. Ele adora filme de ação. Beleza, valeu pela compra. Valeu, tamo junto. É nóis. É nóis. Ou é f... Mano, o copyright é foda. Isso aqui... Me é familiar. Isso aqui também me é familiar, só que eu não... É muita coisa. E aí, é John Cook? Ah, não, não. Não é o John Cook. Filha da puta! Ô! Vem isso aqui, caralho! Meu Deus, eu fiquei assim. Não, mano. Ela roubou, cara. Velho, você viu? E você não parou ela, velho? Filha da puta! Nossa, eu tenho que ficar mais perto dos clientes, mano. Mano, que filha da puta, velho. É uma arrombada do caralho. Vai correr, não. Pô, que vacilo, velho. É eu. Otário! Por favor, mano. É... Ele ia correr. Olha, ele ia correr também, velho. Filha da puta. Por favor, cara. Eu realmente quero assistir esse filme, mas meus pais não me dão dinheiro. Perdoar ele e deixar ele ir. Nem fudendo, não. Vou fuder. Isso, eu vou começar. Ah, eu entreguei ele pra polícia. Ah, mano. E aí, Chico Xavier? Você vai roubar? Ah, não vai não. Ele é honesto. Coelhos safados numa aventura sexy. Você quer comprar ou quer alugar? Eu quero comprar. 20 dólares. Eu tô surpreso. Você é o único caixa que não me olhou com desgosto ou rejeição quando você me vê... Quando você me viu comprar um filme, tipo... Um filme desse, né? Eu também gosto desse filme. As cenas são bem... São bem safadas. Não, vou mandar. Eu não... Eu tenho que fechar a loja agora. Eu não tenho tempo pra ficar e conversar com você. Obrigado pela compra. Eu vou mandar. Ah, eu entendo. Tchau. Pô, 20 dólares nos coelhos safados numa aventura excitante. Caralho. Uma aventura safada. Eu fecho a loja? Bem, meu turno acabou. Agora vamos assistir o filme que o John deixou pra mim. Tá bom. Tem que pegar. Fechar a loja e assistir? Yes. Yes. Mas que filme medíocre. Eu nunca vi um final tão previsível. Me pergunto o que o John viu... O que o John viu nisso pra recomendar pra mim. Melhor ir pra casa. Eu tô cansada de ficar aqui. Ah, agora fodeu. E a música... Ai, meu Deus. O velho vai dar susto pra caralho. Ai. Eu fui. Meu Deus, eu fui mesmo. Puta que vai ser em casa. Meu Deus, não vai ser em casa. Vai ser na rua. Ainda bem que eu tenho um carro. Ou não também, né? Ai, meu Deus. Velho, que tensão, cara. O que que é isso? Acabou. Era isso. 3 de 3. Você voltou pra casa... Segura. Acabou? Obrigado por jogar. Caralho, é mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Como que... Como que eu vou fazer? Como que eu faço os outros finais, velho? Bom, gente. Eu fui ver os outros finais. Mas tem que rejogar o jogo todo. Tudo de novo. Isso é muita interação. Mas é isso, velho. Esse jogo foi bem divertido. Eu não vou fazer os outros finais. Porque eu vou ter que jogar tudo. E vou ter que jogar uma cacetada de vezes. Mas é isso. Mas se vocês quiserem ver também os outros finais. E aí no YouTube, né? Mas é isso, velho. E foi muito divertido esse jogo. Vou falar. Eu gostei pra caralho, velho. Eu espero que vocês tenham se divertido também, mano. Muito obrigada pelo seu gostei. Pela sua inscrição. Pelo seu comentário aqui embaixo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau.